Oi gente, é tudo bem com vocês, bem-vindos a mais um vídeo, gente, ó Estamos aqui de novo, ó, meu cabelo como tá... Ó, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais bonito, ó E a cor dele vai ficando mais forte Ó, gente, enfim, ó Oi, o que é isso? O que é isso? Tá botando o que aqui? Gente, esse gato, eu não sei como, mas ele pula, ó Ele pula aqui e pula em cima da TV, ó Ele se equilibra aqui, ó E a TV não cai até agora, né Ele não cai e eu tenho que ficar sempre de olho Senão ele vai derrubar essa TV A pedido de vocês, né, continua no nosso loop do iFood Loop, gente, faz um sucesso Eu não sabia que fazia tanto sucesso assim, né O povo adora loop É baratinho, não tem frete É... vem tudo arrumadinho, bonitinho, gostoso Bom, então o povo adora Hoje, nesse vídeo, vamos fazer o loop Só que dessa vez é o loop de estrogonofe Mas não é qualquer estrogonofe É estrogonofe de proteína de... É proteína de quê? Soja? Aqui, gente, ó Eu pedi ele, eu pedi ontem Programei pra hoje Pedi ontem e domingo, né Ó, ele é um... Deixa eu ver aqui, ó Ele é de... Só isso da tua palavra aqui, ó Ele é um estrogonofe de proteína de soja Ou seja, é um estrogonofe Era pra ser carne, mas não é carne Ele não é... é vegetariano, vegano, sei lá E até onde eu sei, né O estrogonofe, ele era perto de, sei lá Cogumelo, champignon Isso aqui não, gente Isso aqui é de proteína de soja Tô curioso pra ver, ó Então, bom, esse é o nosso vídeo de hoje Vamos começar Então, bom aqui E, ó, está Vem embalagem de sempre, né Bonitinha Gente, esse daqui Ele foi, é... 13... Isso, 13,99 14 reais, né? Sem frio, sem nada bonitinho Programado Chegou aqui, ó No horário certo Vou aqui deslacrar Então, perceberam que o deslacrar desse negócio É muito fácil, ó Ele faz assim, ó Ai, calma Calma, calma, calma Eu achei que fosse mais fácil É, não, porque da outra vez eu fiz, né Se eu não passei Agora que eu vou mostrar não sai Enfim, gente, ó Tiramos aqui o plásticozinho Menino Esse aqui, ó Ó, tá chegando aqui em cima, ó E pelo que eu tô percebendo O arroz não vem separado do... Da carne, né Da carne que não é carne É carne fake Ele vem junto Soltar Não quer soltar Olha só, gente Isso daqui não é carne? Parece muito carne Ó Gente, olhando assim Juro pra vocês Esse negócio parece carne Gente, esse negócio parece carne, né? Igualzinho, tipo... Eu não sei A Tio vai provar com a gente A carne é de soja Gente, aqui, ó Tio fez exames Agora é a minha vez, ó Quero ver como tá na minha glicose Bom, Tio, vem pra cá A gente vai provar Esse aqui, ó Que é o de... É... Proteína de soja Vou começar aqui, ó Um pedacinho Vai, gente É muito ruim, Tio É muito ruim Tio, vai provar? Olha o que eu trouxe pra você Olha o que eu trouxe pra mim, gente Tio, dá oi, Tio Você nem deu oi aqui pra gente Já vem comendo, ó Tudo bom? Ó, Tio, prova aí, ó Quero ver o que você vai achar desse negócio Gente, é muito ruim Sério, não sei porque eu, sabe? Botei coisa na imagem da minha cabeça Eu fiquei com meio com nojo Mas eu não sei Achei muito estranho Gostei não Gostou, Tio? Beijo Beijo tudo que eu vou comer Gente, tô chocado Eu achei que o Tio fosse falar mal Ele tá falando bem Deixa eu provar de novo, gente Que não quero provar de novo E é estranho que vem tipo Um negócio nada a ver, né, gente Vai, um estrogonofe com um brócolis Não, eu nem mostrei, né, ó Aqui o brócolis E lá da batata, ó Batata palha Vem, não Batata palha Deixa eu provar de novo, Tio É bom, Tio? Ele é bom Gostoso É bom Não é ruim, não O arroz é meio Estranho É meio insuoso É meio insuoso É, meio insuoso É uma comida bem insuosa, na verdade Não só isso Mas todos que eu provei do Lupe Eles são bem pouquinho sal É, tem pouco tempero Não, o outro tinha muito tempero, né O baile Ele não tem nada mesmo Não tem nada Ele só coloca Acho que não coloca nem alho Alho, acho que deve ter Eu tô sentindo gostinho de alho no fundo Vai depender da sua fome, gente Depende muito da sua fome Pra comer daqui Porque é um sabor muito estranho Eu já achei a comida mais estranha Porque parece ser uma borracha Assim eu vou comer Pra comer tudo, tio Não, eu vou tentar Não pode, não, pode comer tudo Não, eu vou tentar Pode comer tudo que eu deixo E esse brócoli aqui, gente, o brócoli nada a ver Deixa eu provar esse brócoli aqui, ó Hum, o brócoli é bom, hein Tem azeite e alho Gostei Hum, o brócoli é bom Nem sal Aí, eu sei que não pode colocar sal Mas, só uma pitadinha não mata ninguém, não Não, mas aqui em São Paulo, gente É muito comum isso daqui Muito comum aqui em São Paulo As comidas vinheram com pouco sal Tipo assim, todo tipo de comida em vários lugares Não, porque em vários lugares que a gente vai É sem sal nenhum pra você mesmo botar sal Outros são com muito sal Mas, em vez, tá vindo da hora, do momento que fez Enfim, no geral não é ruim, não Gente, esse prato aqui Eu não gostei muito dele De todos os grupos que eu provei Isso aqui foi o, não diria assim, o pior Mais ou menos gostoso, né De todos os grupos O melhor continua sendo o paella Eu adoro comer macarrão, né O macarrão com negócio lá Mas, esse daqui Esse negócio de arroz aqui, ele é A gente pode comer tudo, mas Ele não tem muito... Gosto, né Só tem pra ver que você coloca... Aguiçado Falando em arroz Esse arroz aqui pode tá ruim, tá, não sei o que Pode tá tão saboroso Mas, gente, ó Deixa eu mostrar pra você aqui, ó Olha só o que eu tô preparando aqui pra vocês, gente Não agora No próximo vídeo, ó Isso daqui é... Sei o que, gente Foi um couve-flor Esse aqui é um couve-flor, ó Bonito Por que será que o nome é couve-flor, hein? Isso aqui não parece uma flor? Isso aqui é um couve-flor Isso aqui é pimentão Por que? Vamos fazer um arroz fake Tipo, talvez um arroz fake Fique gostoso Que não é carne fake Vamos fazer aqui, gente No próximo vídeo Arroz fake de couve-flor Pra quem não pode comer arroz, né Ou então, pessoas que não sabem Tá com dieta Enfim, ó Aqui, o próximo vídeo, tá, gente Isso aqui vai ser o nosso arroz fake de couve-flor Mas, bom, gente Esse foi o nosso vídeo de hoje, de agora Espero que vocês tenham gostado E aí, gostaram desse loop? Como que é o nome? Loop Nome de que jeito, né? Loop é tipo um... Sabe o que gosta de ficar assim, ó Sei lá, tem aqui o símbolo, ó Dá pra ver? Ó, tá vendo? Loop é isso aqui, ó Esse símbolo do infinito É um loop, né? Fica infinitamente E aí, gente Se o nosso vídeo Se terem gostado Gostado do vídeo Não esquece Deixar o vídeo Se inscreve no canal Porque mais tarde Estamos aqui no próximo vídeo Um beijo E até mais Tchau, tchau Tchau, tio Tchau Tchau Tchau